Boas notícias! É que no próximo dia 18 de agosto o Teatro Municipal Falso Belindegani de Batatais estará recebendo a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Será às 19h30, dia 18 de agosto, hein? Marca aí na sua agenda, porque é um convite da Usina Batatais, com o apoio da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Batatais e nós aqui da Rádio Claretiana FM, sempre apoiando Boa Música, estamos também apoiando este evento. Para assistir ao concerto, basta retirar o ingresso lá no Teatro Municipal Falso Belindegani, mediante entrega de um quilo de alimento não perecível. A arrecadação será destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Batatais. A realização é da Usina Batatais, com o apoio da Prefeitura e com o apoio da Rádio e TV Claretiana. Vamos ao teatro? Que tal, hein? Assistir a Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto em Batatais, dia 18, no Teatro Municipal Falso Belindegani, a partir das 19h30. Transcrição e Legendas Pedro Ribeirão Preto em Batatais